Sempre que sobra um dinheirinho, as pessoas logo pensam em guardar. Poupança, aplicações de renda fixa, ações, são muitas opções. Um investimento seguro e com retorno em tempos de crise pode parecer impossível, mas não é. Comprar títulos do governo é uma modalidade que vem crescendo muito, justamente porque é seguro e 100% garantido pelo Tesouro Nacional. As aplicações do chamado Tesouro Direto, que são os títulos do governo federal na Bolsa de Valores, alcançaram o maior valor da série histórica no mês de março. Foram mais de 2 bilhões e meio de reais. E sabe quem foram os maiores investidores? As mulheres. A Tatiane faz parte desse grupo. Ela comprou os primeiros papéis em janeiro desse ano e agora resolve tudo assim, na tela do celular. E aí, Tatiane, assim que sobrou uma graninha, você resolveu investir? Foi, assim que sobrou uma graninha, eu resolvi investir. E o que me motivou mais foi as contas inativas do fundo de garantia. Eu fiz várias pesquisas, verifiquei qual era o investimento mais seguro e resolvi investir no Tesouro Direto. Agora eu estou feliz com os meus rendimentos. E a Tatiane está certa. Os especialistas confirmam que o Tesouro Direto é um dos melhores investimentos para quem busca segurança e retorno garantido. As taxas são bem menores que as dos bancos e o rendimento bem acima das aplicações de renda fixa, como a poupança, por exemplo. E para investir, você só precisa ter uma conta corrente e 30 reais. Uma vez que você tem uma conta numa corretora, conta num banco e uma conta numa corretora, você faz um cadastro e você já pode começar a operar e comprar os títulos por meio de um site. Gabriela alerta ainda que é preciso ter cuidado na hora de escolher o prazo do investimento para não perder dinheiro. A compra de um título do Tesouro Direto, caso você não consiga honrar o prazo que está sendo contratado e você precise vender esse título em prazo mais curto, porque o Tesouro Direto te proporciona essa liquidez, você pode ter perdas. Então é importante você se atentar ao prazo ou ao melhor momento de compra e de venda daquele título.